Música Timor-Leste, atonia prontidão e assorbuto subregional, base-se tal ministerial com a população transfronteira. Mas que está tudo Timor-Leste e a organização regional ASEAN, mas que está tudo Timor-Leste, atonia prontidão com a população transfronteira. Música Primeiro de tudo, me permitiu tomar essa oportunidade, agradecer a Sra. Presidente do Primeiro e o Ministro das Ressourças Naturales e o Primeiro do Reino de Thailand, que me convidou e a minha delegada para atender isso. É muito importante. Música 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 Música